Programa Tona Mídia Esportes radicais Baladas Programa Tona Mídia Jet Ski Tune BMX Longboard Surf Jet Freestyle Skate Motocross Parapente Programa Tona Mídia É isso aí pessoal, Programa Tona Mídia Indo agora para a 18ª Edição da Fena Jeep Em Brusque Só que na ida Aconteceu um probleminha E a roda da Jabiraca caiu Tive que chamar o nosso mecânico Pardal Para vir socorrer a gente Para poder fazer essa matéria na Fena Jeep Ele já estava com a sua família Na estrada para curtir o final de semana E ele prontamente nos atendeu Valeu Pardal Essa vida que tem Jeep Não é fácil O meu amigo estava indo lá para a Fena Jeep Em Brusque E de repente o seu carro quebrou Conta um pouquinho para nós O que aconteceu com o teu carro aí Que você estava indo lá para a Fena Jeep O meu também quebrou agora há pouco também Acabei de sair do mecânico Carro antigo só dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça, mas é bom Eu estava indo lá para a Fena Jeep E aconteceu o ocorrido ali Que caiu a mangueira do hidráulico Mas se Deus quiser nós vamos dar jeito E vamos chegar lá na Fena Jeep Porque quem tem esse carro 4x4 Gosta de participar desses eventos Meu nome é Geser Eu sou de Itapema E aconselho todos a participar desses eventos 4x4 Geninho, fala um pouquinho dessa empresa maravilhosa E esses pneus que você faz as criações Então nós estamos há 10 anos no mercado De 4x4 Fazemos pneus para Jeep E pneus nervosos nós costumamos falar Não é pneu para o público normal Que roda na estrada Mas são pneus para Jeep Para extremas dificuldades Hoje vendemos para todos os estados do Brasil E também para o país vizinho aqui Para o Paraguai E alguma coisa para o Uruguai também Nós criamos, desenvolvemos os modelos Fazemos as bandas pré-moldadas Desenvolvemos os moldes São todos feitos dentro da nossa fábrica E também fabricamos alguns pneus novos Para quadriciclos, para carrinho de golfe E para kartcross Que tem muito aqui no estado de Santa Catarina também A nossa fábrica e reformadora Fica em Sorocaba E o nosso site Para que o pessoal visite, veja as imagens E conheça um pouco da nossa história Dos nossos produtos www.geniustires.com.br Tyres é T-Y-R-E-S E nós temos um outro site Só de pneus pequenos, novos Que é Animal Tyres Tyres com T-Y-R-E-S Animaltyres.com.br Obrigado Abraço, pessoal da Cachaça Spencer Armacelada, hein? Armacelada, hein? Agora Agora É isso aí, pessoal Nós estamos agora aqui com o Juca Direto de Caçapava, interior de São Paulo Que veio justamente para ver esse evento maravilhoso aqui em Brusque E não é fácil, ó Mais um, caiu a roda agora lá Hoje está muito irado Está parecendo o meu carro Hoje de manhã o meu carro Perdi a roda do meu carro Vindo para esse evento E agora Estou vendo mais um aqui Juca Hoje Aqui Em Santa Catarina em Brusque Está uma emoção, né? Fala um pouquinho O que você está achando desse evento aqui É excelente, viu? É 18º É o segundo ano que eu venho Próximo eu vou me competir, hein? Eu, meu amor Meu amigo aqui Todos nós Vamos participar desse evento O ano que vem Vamos preparar um bicho Que é um jipe Desporte E mais daquele moço lá também É a equipe toda aí, ó É a equipe toda aí Família Vem todo mundo aí Se Deus quiser Então, nascemos o Jeep Club de Caçapava Já há 18 anos Vale para aí Fizemos muita competição no Vale E agora é só fazer um passeio Uma vez por ano A gente faz um evento lá E vê o problema aí na Nossa vida dedicada já ficou O Patino vem na nele É a última volta De jeito nenhum Resultivo Só amanhã Só amanhã Olha o motorista E como é que vem Vai pegar no alto Nossa senhora Dá muita adrenalina Porque é questão somente de uma volta Para você fazer uma pontuação boa, né Fala um pouquinho Como é que é esse equipamento O motor Essa potência toda E essa adrenalina Que você tem dentro desse carro Bom, essa potência que nós temos Esse é o motor do Omega australiano É da categoria aspirado Isso é uma adrenalina Para a gente Uma emoção tão grande Poder andar com um carro desse É uma brincadeira Mas é uma emoção Emoção terrível Isso aí não tem explicação Eu sou do Rio Grande do Sul Eu e meu filho Estamos andando com dois jipes Meu nome é Roni Algaier Lá da indústria de confecções Com certeza é a mesma fase Obrigado Olha só, Landinho Como vem Cheira não Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Viva 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 Se inscreva. 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 O Play Movie. Além do Nintendo Wii. Xbox 360. Playstation 2. E Playstation 3. E o volante G27 para o Playstation 3. Vários jogos originais. Câmeras digitais. Filmadoras. E produtos de informática em geral. Comercial e mídias. No centro comercial em frente a igreja matriz Santa Inês. Balneário Camboriú. Fone 047-3367-3311. E 8405-0060. E na quarta etapa da Superliga de motocross. Lá no Beto Carreiro World. Na penha. Foi debaixo d'água. Mas a galera não desanimou. Acelerou debaixo de lama. De barro caindo. Levantando. E foi muita adrenalina. E agora vocês vão curtir esse estombo. Alucinante na lama. Já que estamos na segunda. Termina a segunda. E o Héctor funciona na terceira posição. Estamos chegando a 5 minutos de corrida. Rafael Faria. Pronto do Paraná. Motocicleta de número 116. Com muita dificuldade. Apagou a moto dele. Apagou a motocicleta do líder da corrida. Olha o Jean. Vai chegando. Rafael conseguiu fazer pegar a moto. A desvantagem dele é que ele não está no bom ponto traçado. O Jean tende a fazer a ultrapassagem. Consegue voltar na primeira colocação. O piloto da motocicleta de número 116. O Dezonde chegou ao botão do lado. O Jean Ramos. Vem para fazer a ultrapassagem. Vem para fazer a ultrapassagem. O Jean está tendo muita atenção aí. A pulseira da motocicleta de moto. Passou ali, em relação ao Anderson, que é o 18º, 19º colocado, já colocou em volta nele. É, e o Paraíba ficou satisfeito, porque o Jean, lá de Curitiba, foi o vencedor dessa categoria. É isso aí, Jean, parabéns! Faz a ultrapassagem ali pra cima do retardatário, piloto da morte de 2018, Jean, e aí a trabalheira, que esse aí é o Rafael Fátio, mas se aproximou de mais dos primeiros colocados na palmação. Jean Ramos! Programa Tô Na Mídia